Ouviram as notícias, certo? O mundo pode ser um lugar estressante, sabemos disso. Mas há esperança. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7, encontramos um lembrete poderoso. Não andem ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Este versículo nos oferece um caminho para a paz. Em vez de deixar a ansiedade te consumir, pare um momento para orar. Converse com Deus, abra seu coração e agradeça por tudo que Ele tem feito. É neste ato de entrega que encontramos conforto. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e os seus pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz não é apenas um sentimento passageiro. É uma profunda sensação de calma que permanece firme. não importa quais tempestades possam vir. Então, da próxima vez que a ansiedade aparecer, lembre-se de Filipenses 4, 6, 7. Ore, agradeça e permita que a paz de Deus preencha seu coração. Você nunca está sozinho. Fiquem na paz. Fiquem na paz.